Bom dia, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a este seminário sobre a ação ambiental e igualdade de género. Um tema que vai ter uma presença completamente plural, vamos tocar aqui temas diferentes e acho que é um fecho muito mais do que interessante para esta Semana Ambiental Ibero-Americana. Como sabem, os eventos vão estar disponíveis online durante quase um ano e as pessoas que nos estão a acompanhar em direto têm tradução para português e ao espanhol, disponível na parte inferior e podem colocar as suas perguntas no chat e vamos ter um debate no fim para responder. Sem mais, feliz por chegar a este dia, o último dia da Semana com temas tão interessantes. Obrigado, observadores da Rábida, aos participantes, à Marina Caça, que vou apresentar agora do CEPAL pela sua implicação por tornar este painel realidade e por moderar tão excelentemente, como eu sei que vai fazer. É especialista em género, a Marina faz parte da Unidade de Economia e Mudança Climática da missão de assentamento humano da CEPAL. Tem uma carreira incrível trabalhando em género, uma década também em diferentes organizações, nas Nações Unidas, investigou, escreveu e é uma especialista da região neste tema. Portanto, Marina, a palavra é sua para moderar este painel. Muito obrigado, Rosa, pelo convite e por dar qualidade a este espaço, a este painel, de grande importância no contexto da pandemia, que também fez surgir os temas estruturais e outros que tínhamos já na América Latina e nesta crise sanitária, que se tornou uma crise econômica, social e humanitária, esta crise levanta questões estruturais de género e também, depois, a mulher, temos um contexto muito complicado, trazendo problemas de desenvolvimento, os meios de participação sociais e culturais. As mulheres estão neste grupo de pessoas de maior vulnerabilidade. A nossa primeira panelista é a Eusébia Solis, é especialista em estudo da mulher e do género. Bom dia a todas e a todos. Vou dar início agradecendo a oportunidade que nos dão como organização para partilhar a experiência que temos no trabalho pela equidade de género e condições para melhorar as condições climáticas nas comunidades. Não há problema. O que o espaço faz é propiciar esses encontros de mulheres que, talvez, se elas não tivessem essas oportunidades, não se conheceriam. E elas não estão sozinhas, porque o espaço de encontro está, mas porque tem outras colegas que estão com elas nas mesmas reivindicações. Eu acho que um dos objetivos principais no momento do encontro é propiciar esses vínculos, que se estabeleçam, não de nós para elas, mas com elas para as outras. A mulher percebe que carece de muitas coisas básicas para a sua sobrevivência, como a água. A água e o direito à terra. Então, ontem começamos a ver que o lote, a casa está em nome do homem. Então, ela também precisa se empoderar de coisas que precisa da sua subsistência. Uma das necessidades é a água. Não tem água, então nos vinculamos na luta da água em Chilibre, em geral. Não somente por comunidade, mas em geral. Porque mesmo que a estação de tratamento de água estivesse em Chilibre, é incrível, em Chilibre não tinha água. Eu sou Mari, eu moro em Chilibre, e eu estou nessa luta para que todas tenhamos água nas nossas casas. Eu me abastecia graças a um aqueduto dural, mas que não dava para a comunidade. Houve um conflito e a água foi negada para nós. Temos 100 usuários na nossa comunidade. E eu, devido a isso, eu me vi com muita energia para fazer o nosso aqueduto rural, com a perfuração de um poço. E isso me afeta muito como mulher. Eu precisei deixar meu lar, a minha criança. Hoje eu trouxe ele comigo. Então, como mulher, isso me afeta muito, muito. Tem cansaço porque ficamos esgotados. Me afeta, mas eu continuo a persistir. Obrigado pelo vídeo. Eusébia tem novamente a palavra. O vídeo que partilhei fala e pode mostrar o trabalho como a organização feminista temos feito no Panamá, dentro das comunidades. Estou agora numa comunidade bastante rural, com condições de pobreza muito grande e pouco acesso a ações de desenvolvimento. Por exemplo, a utilização da água, uma água potável, porque não estamos a falar disso, da água potável neste momento. Nem sequer é isso. É para a agricultura. Portanto, nós como organização trabalhamos fundamentalmente na formação política feminista nas comunidades a nível territorial e dentro dessas escolas de formação que vamos desenvolvendo nas comunidades, o trabalho de proteção do ambiente, mas também dos bens naturais e da conservação é fundamental no trabalho que vamos realizando. Isso é algo fundamental para começar. Desenvolvemos e trabalhamos com uma abordagem intercultural que é fundamental nos contextos e na cultura das nossas colegas, sem violência, sem alterar as suas tradições e respeitando o sítio onde nos encontramos. Outra abordagem é o dos direitos humanos, o direito à informação e à educação e não à educação que recebemos nas escolas, mas sim à educação que procura que as mulheres recuperem a voz em culturas com as quais estamos, muito para ter caixa, onde a voz da mulher é calada. e o que procuramos é recuperar essa voz e que as mulheres se sintam com direito a essa voz e possam chegar aos espaços onde se tomam as decisões a nível comunitário. Por exemplo, estamos numa comunidade indígena onde a maioria dos dirigentes são homens e muito poucas vezes as mulheres chegam a ser as dirigentes das aldeias, o cacique. E requer-se o trabalho que fazemos nesta organização. E um dos temas nos quais trabalhámos fundamentalmente neste contexto é a proteção da água e dos bosques e a recuperação. Porque muitas vezes estes territórios foram invadidos ou estão a ser invadidos por cultivos que chegaram e destruíram os bosques nativos destas comunidades. Trabalhando com estas diferentes abordagens para que as mulheres possam aceder aos passos e ter autonomia de decisão em coisas que afetam diretamente as suas vidas é um dos trabalhos é a linha de trabalho que nós como organização e através de projetos e da cooperação internacional como recebemos ao longo destes anos. A cooperação espanhola, por exemplo, que apoiou estes processos de formação e hoje encontramos-nos hoje aqui num projeto dentro da comunidade desta comunidade no Panamá para trabalhar estes temas. não quero aceder-me também dos tempos que nos deram para patilhar mas o vídeo que mostro também mostra a experiência de muitas mulheres que estão na luta em defesa dos territórios e algo que sempre digo quando se chegam a expropriar os bens da comunidade realmente vão contra a vida das mulheres e dos seus corpos porque somos nós que sustentamos a vida e estes territórios sustentados pelas mulheres quando realmente entram e destroem tudo com processos prostrativistas muitas vezes são os corpos das mulheres que acabam que são violados nestes processos por isso daí o trabalho fundamental que fazemos a nível territorial que procura evitar este tipo de violência eu acho que teremos tempo para partilhar se continuar a ter sinal de internet aqui para poder criar um teólogo à volta do tema que temos hoje aqui em cima da mesa muito obrigado entre as mulheres neste processo pleno de encontros e de conhecimento que nos contou Eusébia de certos conteúdos quero dar agora a palavra a Javier Azarate analista em política de assuntos internacionais da Universidade de Santiago de Chile foi selecionado como pessoa da nova geração e da sociedade civil não se ouve pedimos desculpa o som não tem qualidade suficiente coordenadora do projeto de género do Ministério do Ambiente do Chile dos projetos de género e sobre a mudança climática e igualdade de género Obrigada Marina por esta apresentação gostava de agradecer o convite que foi feito para os organizadores como dizia Marina vou falar um pouco sou coordenadora do encontro regional este é um encontro que se desenvolve com o apoio da União Europeia através do programa Euroclima e também o apoio da CEPAL apoia o Chile no seu papel na COP25 e da mãe das Nações Unidas no Chile do Chile e também do caso do Luxemburgo quando o Chile assumiu a presidência da COP25 a representação da América Latina e das Caraíbas decidimos falar do tema do género e por isso em primeiro lugar organizamos um atlete técnico com Costa Rica Uruguai e a União Europeia Peru também dirigido a negociadores e negociadoras para facilitar o que iam ser as discussões do novo plano da ação do género aprovado na COP25 este workshop criou uma valiosa contribuição em matéria de género para a negociação que ia ser feita dias depois com a Sabsta lançamos uma rede de mulheres negociadoras peritas para poder criar uma preparação para promover as mulheres nos processos de tomada de decisão por outro lado também com a Alemanha e a Secretaria de Género da Convenção Quadro sobre Mudança Climática organizamos um evento de alto nível sobre género e a preservação da biodiversidade o evento desenvolveu-se no âmbito da COP25 também com todas estas primeiras ações conseguiu-se aprovar e harmonizar os dois instrumentos em matéria de género que tínhamos que era o programa de trabalho da COP20 e o plano de ação de género adotado na COP23 outra coisa que fizemos como presidente da COP25 foi escolher dois pontos focais da convenção que é o Ministério de Relações Exteriores e o Ministério do Ambiente formamos uma equipa depois para a COP25 para criar todas estas ações também gostava de dizer que o Chile também tem a presidente do fórum do grupo de género do fórum de ministros e ministras das caraíbas com um plano de trabalho e desenvolvemos dois webinars até hoje em primeiro lugar no âmbito do 8M este ano desenvolvemos a promoção da igualdade de género na gestão ambiental na América Latina e nas Caraíbas e pelo dia da mulher indígena também organizamos outro webinar e vou continuar a falar agora sobre aquilo que foi e está a ser o esforço o encontro regional sobre a mudança climática para a América Latina que é um encontro que convoca representantes de governos sociedade civil e organismos chaves no trabalho requerido para promover a agenda de género a nível global e regional porque por um lado executamos ações para serem aprovadas para aprovar o novo plano de ação de género e agora vem a outra parte que é implementar o plano de ação de género renovado que vai de 2020 a 2024 para a reunião elaboramos um documento que vinha das sessões de trabalho com uma abordagem da ação climática com uma abordagem de género em diferentes perspectivas com diferentes partidas quadro regulamentar financiamento climático transição justa a experiência nacional supranacional diálogo regional com a União Europeia entre outros e também quando estávamos a planificar toda esta agenda no mês de setembro também tivemos diferentes reuniões bilaterais com os países da região para terem oportunidade de apresentar a sua experiência e participar nas reuniões quais foram os objetivos do encontro regional identificar discutir e trocar informações boas práticas e visões sobre as experiências desafios e oportunidades para os países da região reforçar as capacidades dos tomadores de decisão para poderem implementar o plano de ação e gênero promover a reflexão sobre novas abordagens com um foco no gênero e políticas de mudança climática e promover a criação e fortalecimento de uma rede de igualdade de gênero e mudança climática na América Latina e em Caraíbas para além do documento de trabalho que já publicamos vamos ter também um documento como resultado do encontro que vai sistematizar as boas práticas experiências e desafios e oportunidades que estão identificando que os países da região estão a identificar e criar esta rede multi-agentes e estabelecer um roteiro com a incorporação da perspectiva dos gêneros como funcionou o encontro regional desenvolveu-se de forma virtual durante o mês de setembro dois dias por semana na terça e na quinta-feira e as sessões dividem-se em abertas e fechadas temos sempre uma primeira parte que é uma sessão de exposição sobre o tema e depois as delegações do governo passam para um workshop fechado onde se desenvolvem workshops sobre os temas da sessão fechados tivemos na quinta-feira passada e na inauguração tínhamos uma discussão neste dia da inauguração onde se salientou o tempo da ação do resultado de políticas e de articulações focadas nas soluções uma mensagem chave que foi tratada por todas as panelistas palestantes nesse dia e nisso não há ação climática depois tivemos a sessão de coordenação climática com abordagem de género a mensagem foi para enfrentar a mudança climática com a perspectiva de género deve ser uma ação transversal em todas as políticas aqui podemos nos guiar para uma melhoria das capacidades e para uma transição justa para a sustentabilidade e uma governança inclusiva intercultural e intergeracional a segunda sessão da quinta-feira três a governança climática e com a vontade política e a coerência das políticas climáticas e dos avanços nacionais para abordar com maior integralidade os esforços que estão a realizar os países e é muito importante o reforço das capacidades e liderança das mulheres em toda a sua diversidade que deve ser permanente dia 21 tivemos a ação de financiamento com abordagem de género onde fizemos uma apresentação financiamento climático com abordagem de género para ver como aceder a este tipo de fundos através da sociedade civil tivemos a experiência do Costa Rica um programa sobre os microcrédicos também a Emília por parte da sociedade civil que nos deu as suas observações sobre esta questão ontem também na sessão 5 falamos da necessidade de desagregar recolher e processar dados com detalhe de sexo para visualizar situações que têm impacto diferente consoente o sexo e que não têm essa visibilidade se forem apresentadas de forma tudo junto para a implementação de políticas climáticas com perspectiva de género e efetivas este foi o tema que os disse que ainda estamos em processo de gerar estes dados não quero ocupar aqui muito tempo queria convidá-los dia 28 onde temos a sessão 6 sobre as mulheres agentes de mudanças e experiências no setor dinamizadores para um grande impulso ambiental com igualdade de género nos setores os setores verdes vamos ter a moderação de Antonella Busconi Busconi também a ministra de Costa Rica Próximo Verão de Dominique e também outras intervenções das pessoas aqui indicadas gostava de acabar com esta mensagem sem mulher não há ação climática e precisamos de mais mulheres agentes de mudança aproveito para comentar que se quiserem ver o material que aqui apresentei todas as gravações estão disponíveis no Ministério do Ambiente do Chile e também a versão em inglês no YouTube da Euroclima Plus também nos podem escrever os e-mails se tiverem alguma dúvida e se quiserem participar connosco dia 28 e a ação final vai ser na quinta-feira dia 30 género arroba copo 25 também tem as gravações 1, 2, 3 e também depois vamos incluir os da próxima semana muito obrigado muito obrigado Javier foi um grande esforço e trabalho nos mostra outro tipo de encontros sabia também nos dizer se calhar isto é mais macro e virtual mas também estamos a procurar identificar nos diferentes níveis da participação da sociedade civil é um prazer poder partilhar a experiência aqui falando do México eu sou Letícia Pérez Lorandi secretária do ambiente na cidade do México eu dirijo a política climática e ambiental da cidade implementa o projeto relevantes como de mitigação como de adaptação à mudança climática o que eu vou falar hoje é de um programa em que conseguimos de forma integral integrar a perspectiva de género de colheita de chuva na cidade do México tem em conta esta cidade este problema na cidade da crise hídrica e com e com os problemas climáticos não tem não tem água não tem água suficiente há pessoas que recebem água só uma vez por semana ou duas vezes por semana em certos períodos de tempo há alguns dados dos mais muitas pessoas que não recebem água através portanto 300 mais de 300 e 21 pessoas que não recebem água através da rede pública e como todos sabemos o tema da água é um tema atravessado pela problemática de género de forma histórica e historicamente os papéis atribuídos às mulheres são elas que se dedicam ao cuidado e à procura de água nas casas portanto numa situação de precariedade e de falta de acesso a água são as mulheres quem dedicam grande parte do seu tempo do seu trabalho do seu esforço para garantir que as suas casas tenham água por não ter um serviço que garanta esse abastecimento o que fizemos portanto neste programa já trabalhamos com mais de 30 mil casas e para a recolha da água é um decálogo que desenvolvemos na Secretaria das Mulheres e do Ambiente em promenor mas como eu digo são perspectivas cruzadas de igualdade e sustentabilidade e ambiente são os 10 princípios que trabalhamos nas nossas políticas incluindo esta de colheita de água da chuva recolha da água da chuva para promover os direitos das mulheres formar as mulheres sobre os impactos da mudança climática não instalamos apenas um sistema de recolha de água mas explicamos como isso melhora a sua capacidade de resiliência integrar as mulheres em ações de mitigação não só de adaptação aumentar a representação das mulheres na tomada da decisão reconhecer o trabalho doméstico e o cuidado não remunerado como um subsídio que mitiga a crise e como um bem público isso chegou a integrar a perspectiva de género mas também geracional incluir estas perspectivas com uma lógica de desenvolvimento econômico a construção de indicadores e muito daquilo já se disse na apresentação anterior de considerar as mulheres e dar-lhes força e construir as condições habilitadoras para que sejam agentes de mudança estrutural conseguimos implementamos este programa de recolha de água da chuva onde cruzamos uma ideia do tempo que as mulheres dedicam à procura de água para quem vive situações de mais vulnerabilidade que dedicam mais ou menos quatro horas por semana na recolha da água o programa é um programa que já estamos a implementar desde 2019 que tem um orçamento de 200 milhões de pessoas por ano já instalamos 28 mil sistemas até hoje temos mais de 135 mil beneficiários dos quais 65% são mulheres o nosso objetivo para 2024 quando acabar esta administração deste governo chegar a 100 mil sistemas instalados estamos a falar de que as casas onde entramos são de quatro a seis pessoas em média até oito às vezes porque são casas que vão construindo que as famílias vão construindo conforme vão crescendo e são casas multifamilhais é um programa de apoio social que faz parte da política ambiental da cidade com esta abordagem de género e equidade segue uma infografia muito simples é uma série de equipamentos portanto que armazenam a água que cai da chuva que é filtro que é transporte para que as pessoas possam utilizar na casa e são prototipos dos sistemas que estamos a instalar com materiais de alta qualidade para poder ter uma vida útil de pelo menos 30 anos e como a ideia do programa é que recebe-se o registro do ou da beneficiária como dizia 65% são mulheres faça uma visita técnica à casa para tomar medidas e identificar os requisitos da casa em certos casos devemos planear o teto ou fazer um sistema de recolha e recolhemos dados sobre a utilização do tempo o tempo das mulheres nesta recolha de água estamos calhas vemos que impacto é que tem está a ter o nosso programa na vida das mulheres não só em termos de termos de fornecimento mas também nas relações intrafamiliares portanto as características demográficas das fêmeas com as quais trabalhamos podemos ver aqui que as tarefas de fornecimento de água na 65% dos casos têm uma tarefa das mulheres apenas 12% dos lástos têm uma liderança econômica da mulher e em 37% a tomada das decisões por parte das mulheres podemos ver aqui um desequilíbrio importante em relação a quem tem as atividades enquanto há fornecimento de água e quem toma as decisões e sobretudo as decisões econômicas portanto isso é o que recolhemos também nos inquéritos que estamos a realizar nas casas alguns resultados muito rápido vou ter que desligar daqui aos minutos o mais importante que encontramos no programa e que nos parece que é o indicador chave para dizer que o nosso programa de recolha de água da chuva está a reduzir direitos e desigualdade o tempo que as mulheres dedicavam em minutos antes do programa e depois do programa reduziu muito portanto o nosso programa está a permitir que as mulheres tenham mais tempo e quando falamos de trabalho não remunerada dentro do lar e a desigualdade do balanço da repartição de tarefas domésticas é fundamental porque este tempo podem-no dedicar para descansar para estudar para trabalhar qualquer outra coisa e não utilizá-lo para gerir a água há outros resultados importantes no programa percebe-se uma porcentagem maior de equidade nas tarefas de água isso foi possível com uma intervenção que fizemos nas casas onde damos um imã que cola no frigorífico com a lista de todas as atividades de manutenção do sistema e um espaço para escrever o nome do integrante da família que vai realizar cada uma das atividades para poder haver uma repartição de forma equitativa uma atividade de manutenção é ter sempre o telhado limpo e varre-lo o telhado era o telhado porque porque a qualidade de água depende da boa manutenção e da limpeza do telhado portanto é preciso subir varrer o telhado e o que promovemos é que estas tarefas sejam repartidas de forma equitativa a limpeza de outras partes do sistema e para não cair numa situação em que o nosso programa aumentasse a brecha de género a hipótese que tínhamos e que não queríamos verificar é que se o sistema não o tinham e agora o telhado tem atividades de manutenção e como as mulheres já são encarregas desta questão do abastimento de água agora iam ter ainda mais trabalho e não remunerado através desta pequena intervenção e com uma série de campanhas de difusão do contato permanente através de mensagens mensivas no fim desta casa vamos chegar a 30 mil casas para insistir na importância desta distribuição equitativa dentro da casa conseguimos que esta hipótese não ocorresse ao contrário reduzimos brecha de desigualdade e não só em termos de repartição equitativa de tarefas mas também libera tempo para as mulheres temos histórias muito bonitas de mulheres que puderam dedicar esse tempo a trabalhar abrir um pequeno negócio ou descansar que também é algo muito importante isso aqui podemos depois partilhar mais informação dizer que com a CEPAL com a liderança da Marina estamos a trabalhar em contribuir sobre o relatório que está a ser elaborado sobre o ambiente e os cuidados Marina mais uma vez o nosso apoio e esperemos fazer muitas mais coisas juntas é uma pena ter tido tão pouco tempo com esta confusão muito obrigado a todas Marina muito obrigado obrigado por ter partilhado connosco esta valiosa experiência vamos continuar com o resto do painel ainda temos 10 minutos vamos passar diretamente a panelista seguinte para acabar o tempo que temos Maria Teresa Garcia coordenadora das mulheres rurais no Nicarágua feminista economista há 25 anos de trabalhar com mulheres camponesas Fernanda está a desenvolver a agroecologia não entendemos o suficiente para poder interpretar pedimos a desculpa pedimos desculpa passamos a palavra a esta senhora Maria Teresa Fernanda muito obrigado por contar o nosso trabalho para nós é muito importante visibilizar a voz e o trabalho das mulheres vou contar lhes um pouco o que estivemos a fazer como organização das mulheres camponesas estamos uma organização estamos sócios cooperativistas e por sua vez há desde 2005 trabalhamos fortemente nas políticas públicas e trabalhamos numa iniciativa de lei que foi a lei 717 para um fundo para compra de terra para as mulheres camponesas porque quando começamos a pensar com as mulheres o principal problema é não ter terra não ter acesso à terra tem a ver com os uso a sociedade patriarcal e falta de políticas públicas do Estado para as mulheres no Nicaráculo esta iniciativa de lei que introduzimos na Assembleia Nacional foi aprovada 5 de maio de 2010 nunca foi implementada e estivemos a ter várias iniciativas campanhas uma forte campanha perante esta situação com várias organizações pedindo a implementação da lei e que as mulheres pudessem beneficiar desta política pública mas não foi possível iniciamos uma campanha de arrecadação de fundos e com o contexto que vivimos foi suspendida esta ação desde que participamos de uma iniciativa nacional no acesso democrático à terra que se chama ERI em Nicarágua apoiado apoiado pela coalição para o acesso à terra somos fundadores de uma rede centroamericana que trabalha desde 2012 e liderada por três países Guatemala Salvador Guatemala com as três associações aqui referidas articulação nacional sendo forças para o bom viver o bem-estar o Salvador Aliança para os direitos das mulheres rurais no Nicarágua outra associação Por além disso a coordenadora trabalhou também há mais de dez anos na agricultura como um movimento feminista para as mulheres que devem ser colocadas no centro da vida procurando trabalhar de forma integral pelo empoderamento das mulheres para o reforço das suas cooperativas a agroecologia a mudança climática e a gestão de riscos visto que no Nicarágua facilmente podemos ter grandes destruições devido a fenómenos naturais temos recursos naturais água a terra e temos uma grande riqueza e ao mesmo tempo desta riqueza que tem esta região as mulheres rurais camponesas indígenas não têm oportunidades por falta de desenvolvimento do recurso produtivo o processo de propriedade até a esquecez de água ouvimos as outras panelistas a questão da água afeta a vida das mulheres em termos em termos de recursos naturais mas elas contribuem para o desenvolvimento da vida queremos dizer a vida humana os rios a natureza e tudo isso tem a ver com o ambiente o ambiente o ambiente é a vida mesmo o contexto natural em que estas pessoas vivem vamos da terra porque pensamos que sem terra não há recursos naturais não há ambiente e as mulheres são as que historicamente colocaram no centro a vida seus conhecimentos recuperando sabedorias ancestrais isto faz que na região e principalmente na Nicarágua as mulheres estejam a trabalhar em pequenos lotos de terra porque nestas pequenas lotos nestes pequenos lotos de terra de 400 metros quadrados com uma tarefa ou duas implementaram diferentes práticas agroecológicas elaborando aumentando as pragas de forma agroecológica e com isso todo o trabalho que fazem as mulheres a seleção de sementes estamos a trabalhar numa técnica participativa para selecionar as sementes das plantas mais robustas das mais fortes e que não se enchem de pragas para ter sementes resistíveis 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 às as pragas e à mudança climática a cidade do México que vimos agora que não têm água da forma impressionante como acabamos de ver portanto temos este dispósito que recebem água da chuva mas que servem principalmente para a irrigação quando deixa de subir e para os animais também porque não temos ainda a possibilidade de que esta água seja tratada e de consumo humano em muitas comunidades não há água potável os poços secaram com a problemática da mudança climática e da seca portanto alguns que conseguem em León chegamos a 350 a 180 metros e a essas profundidades as pessoas já não se arrisca a continuar a cavar portanto a água é uma problemática muito forte para as mulheres e em paralelo produzem produção agroecológica as suas pequenas pequenos lotos hortaliças e fruta que vendem com produção ecológica que não é reconhecida é um pouco qual em comparação com a agricultura convencional portanto esta mais-valia não é valorizada portanto as mulheres lutam com limitações de não ter terra com os o impacto da mudança climática longos períodos de seca intensas chuvas desde os anos 50 foram eliminando os boscos e afetando as terras férteis dessas zonas pela produção de monocultivo porque o Nicaraguai viveu para as necessidades do exterior dos diferentes países nos anos 50 a produtora de algodão depois a banana tabaco foi semeado nesta zona agora temos a cana de açúcar para a produção de combustível mas tudo isso fez que as mulheres fossem mais afetadas cana os insecticidas deitadas por avião elas veem as suas pequenas casas e lotes de terreno como pequenas ilhas no meio destas plantações gigantes de monocultivo de cana de açúcar e outras plantações portanto estas limitações estas dificuldades que as mulheres fazem que aumentem as pragas as pragas afetam o monocultivo as pragas buscam se esconderem portanto vão para as pequenas parcelas então temos esse aumento das pragas pelo chão mas também causam perdas nos cultivos assim como o impacto da mudança climática tantas mulheres têm uma grande resistência uma grande resiliência perante as perdas voltam a semear são agricultoras como dizemos há 15 anos uma mulher podia dizer eu ajudo uma mulher agora já não dizem isso identificaram-se pouco a pouco como produtoras como agricultoras como produtoras agroecológicas que fazem parte da tomada de decisões nas suas casas em relação àquilo que cultivam e que vai dar algumas receitas portanto é situação difícil provocada pela mudança climática monocultivo etc as mulheres têm uma atitude de se voltarem a levantar perante as grandes dificuldades portanto há um reconhecimento das mulheres por este trabalho pela sua contribuição de cuidado das sementes da terra e partilhando também já na maioria destas comunidades os homens que cultivam interessam-se nas práticas agroecológicas porque as pessoas já não querem comprar fertilizantes e aumentar as quantidades e estão nesse círculo vicioso de ter de procurar recursos financeiros para poder recolher um pouco daquilo que semeiam portanto a influência das mulheres sobre estas práticas agroecológicas é intensa este ano avançamos mais pela crise sanitária e essas pessoas já estão a procurar como alimentar-se melhor e o que conseguimos é que as mulheres diversificaram seus alimentos tudo aquilo que recolhem na supercela também é mais diversificado e na alimentação também outro dos aspectos relevantes que se trabalhou muito a parte imaginária sobre os direitos para trabalhar um pouco na mudança de comportamentos e de hábitos para que as mulheres reconheçam que as práticas do patriarcado os mandatos afetam a mulher e trabalhamos acompanhamos mulheres não por razão de violência mas é para sensibilizar e trabalhar para que as mulheres reconheçam que a violência não é normal todos estes esforços permitem visibilizar o trabalho cuidado do ambiente as práticas agroecológicas há vários anos com apoio da cooperação escolhemos trabalhar em sete dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável achamos uma possibilidade internacional pois o organismo trabalhar também porque isso tem uma maior que nos dá um maior apoio com terra e recursos recursos produtivos tecnologia e informação formação a pandemia deixou a maior desamparo e possibilidades financeiras das mulheres a probabilidade de reconstruir a economia afetada por esta crise sanitária mas pensamos que investir nas mulheres é uma aposta política um ato de justiça e de direito dos humanos e achamos que as mulheres merecem a oportunidade do desenvolvimento e que dá a cooperação às organizações para melhorar a vida delas com esta força que têm e a capacidade de voltar a erguer-se perante as dificuldades muito obrigado por esta oportunidade é que as mulheres estavam a deitar a dobu numa terra onde iam plantar a semear milho agora estamos a voltar a semear milho e também feijão nestas parcelas agroecológicas muito obrigado muito obrigado por esta experiência sei que é muito importante ter estes registros gráficos do que está a acontecer nos territórios toda a explicação técnica que nos deram uns e outros queria agradecer-lhes muitíssimo hemos tenido experiencias de quatro agradecer-lhes todos tivemos experiências dos quatro pontos da América Latina o Chile México Panamá Nicaragua e eu fui o condutor de todas estas experiências no cuidado ambiental das mulheres Marina não se esqueçam que vamos dar o lugar ao encerramento da semana ambiental ibero-americana como sabem está no website estamos aí temos aí o link muito obrigado por nos recordar a agenda obrigado muito obrigado muito obrigado tchau Amém.